Olá meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje vamos fazer algo bem especial que eu estou devendo há bastante tempo, que é a nossa capa, tá vendo aqui? A capa para a caixa de lenços. Eu fiz esse modelo e eu fiz também o outro modelinho que está passando aqui, que eu mostrei para vocês. Então, vamos ter duas opções, certo? No passo a passo eu só gravei esse e dei a dica de como gravar esse outro que passou aqui para vocês. É bem fácil, bem prático, bem rápido, com certeza dá para vender bastante e com preço bom, né? Porque dá para usar retalhos, você pode fazer até patchwork, que é juntar, juntando tiras, sobras de tecido, né? Restinhos de tecido que está aí esquecido no seu ateliê e você pode fazer isso para confeccionar a nossa capa para porta lenço. A nossa capa para caixa de lenços. Eu acho que é uma ideia muito bacana e eu estou maravilhada com esse da Chita, porque Chita, gente, é a minha cara, né? E eu amo demais. Então, se você quer saber o passo a passo dessa chiqueza, dessa lindeza da G, da lindeza da rainha da Chita, pois é, então vem comigo. Então, vamos começar a gravar o nosso porta alguma coisa, né, gente? Sempre é porta isso, porta aquilo e porta não sei o que mais. Esse aqui, deixa eu ver aqui se eu me acerto. É o... a gente tem a caixa de lenço, né? Essa caixa, ela é gordinha, grande. Eu encontrei aqui nos Estados Unidos, né, em qualquer farmácia, em qualquer supermercado. Aí eu venho aqui, ó. Faço isso aqui. E vou colocar com o velcro, que fica bem mais fácil. O bacana dessa costura é que ela vai ser bem rápida, bem rápida. Além de rápida, fácil, ó. Assim tá errado, né? Fica aquela confusão. Porque o buraco tem que estar certinho aqui. Aí deixa eu colocar aqui do lado. Eu fiz só pra fazer graça, tá, gente? Brincadeira. Foi, não foi? Mais ou menos. Olha aqui. Aí eu prendo aqui e o buraquinho vai estar aqui. Ela é em centímetro, né, de acrílico. Que é ótimo para patchwork. Então, eu tenho aqui 24 centímetros. Por 11 centímetros e meio. E 7 centímetros de altura. Aí o que eu vou fazer. Essa base aqui é pra passar o ferro. Pronto. Aí eu vou medir aqui assim. Eu quero isso aqui, né? Vou ter que tirar essa partezinha aqui. Aí eu venho aqui com o meu tecidinho. Que é lá da tecidinho Jaqueline Lopes. Ela faz envio pra qualquer cidade do Brasil, gente. E os tecidinhos são muito lindos. Vale muito a pena. E sempre eu tô mostrando aqui a vocês. Então, ó. Eu fiz aqui um cambalacho pra ver, né? E aqui eu vou cortar, né? Já marquei aqui. Aqui eu vou cortar. Esse é o meu giz. Que eu recebi também de uma loja lá do Brasil. Da Estica Fio. Olha só como ele fica bem bacana aqui. Alguma coisa desligou aqui. Eu não sei o que foi. Não sei. Fez um barulhinho. Vou cortar a minha chita. Gente, o que é uma vida sem chita? Não é nada. Pronto. Cortei minha chita. Vou cortar esse aqui. Esse trenzinho aqui. Que eu nunca consigo decorar o nome desse berimbelozinho aqui, ó. Dessa orelhinha do tecido. Então, se você sabe o nome, você diz aí pra mim. Gê, o nome desse trem é isso. E eu juro a vocês que eu vou aprender. Aí, eu fiz aqui a minha... Cortei, né? Agora, eu vou precisar dessa mesma medida que tá aqui. Eu vou passar o ferro. E vou precisar também do forro. Nessa mesma medida que tá aqui. Aí, a minha medida ficou... Vou dizer aqui pra você, né? Quanto é que ficou. Mas, lembre-se que você vai fazer a sua medida. Porque você vai tirar aí o tamanho da sua caixa de lenços. Aí, ficou trinta com dezesseis e meio. Ficou quarenta e seis e meio. E aqui ficou vinte e quatro centímetros. Pronto. Não esqueça que ela tem altura também, né? A caixa, toda a caixa tem altura. Ó, você sabe que a chita, ela é um tecido... Eu não vou dizer que é um tecido mais fraco, né, gente? Porque chita é tecido dos fortes. Dos poderosos. Então, essa chita aqui, ela é um tecido mais delicado. Mais chique. Chita é chique. Aí, eu venho aqui com o tecido cem por cento algodão. Outra estampa. Passo o ferro aqui pra tirar essa mesma medida. Inteligente, né? Eu boto um tecido aqui no outro e aqui eu tiro a medida que eu tô precisando. Agora, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui o que é que eu vou fazer, porque vocês sabem que sempre eu vou me perder no começo da história, né? Começo, no meio e no final. Aí, eu tenho aqui... Eu vou fazer o quê? Eu vou cortar dessa maneira aqui, ó. Eu vou colocar... Eu quero que esse tecido aqui de forro... Olha só a confusão. Mas, isso é bacana, porque eu vejo muita gente fazendo a lixeirinha, essa abertura aqui que eu vou fazer com vocês, pra lixeirinha de carro. E eu passei uma vida tentando entender como é que aquele trem funcionava. Aí, depois eu entendi como é que ele funcionava. Eu vou fazer um buraco aqui. E eu quero que esse tecido passe por esse buraco. E ele saia aqui do outro lado, nessa posição. Certo? Ó, frente, verso, verso. Agora, a gente cruza os dedinhos pra ver se vai dar certo, né? Porque eu só fiz uma vez isso. Não usava muito essa abertura aqui. Aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou alfinetar. Aí, eu vou fazer essa abertura aqui assim. Tem a minha caixa, né? Pra tirar a medida. Aí, eu venho aqui assim, faço isso aqui. Então, minha abertura vai ser isso aqui assim. Tô sentindo aqui o buraquinho. Aí, então, minha abertura vai ser essa, né? Aí, eu marco aqui com o meu giz. Eu sempre uso essa tesourinha aqui, ó, pra cortar. Eu não tenho certeza se é fácil de encontrar essa tesoura aí no Brasil. Agora, peraí, deixa eu terminar de falar, né? Vou me concentrar aqui num buraco. Pra poder passar a costura e ver se realmente o desvirado aqui vai dar certo. Aí, agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a costura aqui, em volta dessa, desse produto, desse buraco. Passei a costura. Deixa eu mostrar aqui pra você, ó. Eu sempre faço com a linha da cor diferente, para que você possa ver. Mentira, porque eu tenho preguiça mesmo de cortar, de cortar não, de trocar a linha na máquina. Eu deveria estar usando a linha branca. Aí, gente, dá uma preguiça. E como esse produto não vai ser pra venda, é só pra gente conversar aqui, fazer, tentar aprender uma com a outra. Porque se você tiver uma dica, gente, deixa aí no comentário, porque será muito bem recebida, com certeza. Eu não estou aqui pra ensinar ninguém. Estamos aqui juntas, construindo e acreditando na nossa arte. Eu acredito na minha arte. E você acredita na sua arte também? Ó, fiz aqui os piques, né? Por que que é importante eu fazer esses piques? Porque essa abertura, ela é redonda. Então, quando eu fizer esses piques, quando eu desvirar, ela vai ficar bem melhor. Ó, estou tirando aqui os alfinetes, com o coração na boca, porque é possível que tenha dado errado. Não é? Porque eu sou muito mulher pra dizer quando eu acerto, e muito mulher pra dizer quando eu também não acerto. Acertei! E solta os cachorros! Uau, gente, acertei, 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 acertei. Eu queria muito dividir isso aqui com vocês, porque eu ficava olhando, meu Deus do céu, como é que esse pessoal faz essa costura, essa abertura aí? Um negócio redondo. Olha aqui, gente, a chiqueza, ó a chiqueza. Ó, aqui eu nem passei o ferro ainda e já tá aquela coisa bonita de se viver, né? Produto da Rainha da Chita. Ai, peraí, cinco minutos pra admirar. Aí eu vou passar aqui pra fazer essa abertura bem bonitinha, fica bem linda. Aí isso aqui, amiga, se você quiser fazer uma lixeirinha, você vem aqui na categoria, aí você joga o tecidinho aqui, ó. Faz uma barrinha, bota a viés aqui do lado, morreu, mano, é de bode. Terminou a lixeirinha que você vai fazer lá para o seu cliente com essa abertura. Sempre eu tô dividindo com você a importância de quando começar uma costura, eu pegar o pezinho aqui da minha linha de baixo, da linha da bobina. Isso é muito importante. A gente vai adquirindo o vício de não pegar essa perninha, né? Aí dá uma puxadinha aqui nela. Ó, puxei e bota aqui atrás. Quando a gente adquire esse vício, vai ficando embolado o começo da costura. E sempre a gente acha que o problema é no pé da máquina, mas não é. É no pé da máquina não, é na máquina, né? Mas não é. O problema vai ser isso aqui, de você não puxar a linha pra cá. Então, vamos lá, né? Eu costumo, quando é uma costura assim, de acabamento, eu não vou escolher nenhum ponto decorativo nessa máquina, embora ele tenha trilhões de terenho aqui pra eu escolher. Mas eu vou fazer num pontilhado normal, sendo que eu vou escolher ele bem largo. Então, vamos aqui deixar de blá, blá, blá. E vamos começar. Começou o retrocesso, né, gente? Pronto, terminei a minha costurinha aqui em volta do buraco. Fiz o retrocesso. E vou cortar aqui a minha linha. Olha só como o acabamentozinho do meu buraco, como ficou bacana. Agora eu vou fazer o quê? Vou me acertar aqui, cortando a pontinha de linha. E vou também acertar essa lateral, porque eu percebi que ela ficou... Desse lado aqui tá menor, ó. Eu tenho três dedos, esse aqui eu tenho quatro dedos. Então, eu vou acertar. Gente, é muito de mim fazer medirinha de dedo. Não tem saída. Eu gosto, eu gosto, eu gosto mesmo. Eu vou posicionar o velcro da seguinte forma. Ó, nesse aqui que eu fiz a primeira vez. Então, aqui na parte que é do forno, eu coloquei uma... Essa parte que ela é mais... Ela é mais... O quê? Como é que eu posso chamar isso aqui? Aí eu meço dois dedinhos do lado. Um dedinho aqui, de baixo. E coloco um alfinetinho aqui. Aí, tá aqui do lado, né? Aqui, eu quero explicar pra você, ó. E eu não alfinetei... Eu alfinetei só com a parte do forro, certo? Não alfinetei com o tecido principal, não. Porque eu quero que a costurinha, ela fique dentro. Ela fique escondida. Aí, eu já coloquei lá. Aí, agora eu venho, fecho aqui. Imagino que vai fechar a minha caixa, né? Isso aqui, ó. E coloco aqui. Então, a outra parte do velcro... Que é essa parte aqui, que onde vai grudar... Vai ser nesse lado aí. Aí, agora eu vou prender esse velcro aqui. E aqui, nesse primeiro exemplo que eu fiz... Eu coloquei aqui o passa-fitas. Com a fitinha, né? Todo delicadinho, todo bonitinho. É... Coloquei aqui lacinho. E pra fazer isso, eu fiz o quê? Eu dobrei aqui, ó, na lateral. Dobrei aqui na lateral. Passei o ferro e passei a costura. Depois, eu coloquei o passa-fita aqui. Para poder... Fazer. Viés. Aí, eu venho aqui. Como esse trabalho não tem forro, não tem manta. Ele é um trabalho, digamos que mais rápido. Deixa eu tirar aqui. Eu posso fazer o meu viés. Posso passar o meu viés. Sem fazer a primeira costura. Que a primeira costura seria o quê? Seria isso aqui, ó. Eu faço aqui. Aí, faço a primeira costura aqui. Nessa marcação. Depois, eu venho. Vou dobrar. E vou fazer a costura aqui. Mas, como é um produto simples... Então, vamos fazer ele todo já de uma vez. Vamos ver se dá certo, né, gente? Porque... É possível que não dê certo? Com certeza. Com toda certeza desse mundo. Ó, coloquei aqui. Aí, o essencial nessa peça aqui... Já que eu não vou fazer a primeira costura... É que eu preciso saber onde eu tô enfiando o buraco aqui. O alfinete. Onde ele está saindo. E eu quero vê-lo aqui atrás também, certo? Porque é aqui aonde vai segurar... Aonde vai passar a minha costura para segurar o meu produto. Esse finalzinho aqui na... Em cada... Em cada lateralzinha. Aí, eu venho fazer aqui assim. Venho uma vez aqui. Passo aqui dentro. Venho aqui pra dentro. Aqui fora. Eu venho aqui, ó. Dobro essa... Aqui pra dentro também. Vou fazendo aqui na... Digamos que na força bruta. Ó, tá vendo aqui? Aí, deixa eu virar aqui. Eu dobro aqui dentro. E aqui, eu não vou usar um alfinete não. Eu vou usar, ó. Tá vendo que ficou arrumadinho? Eu vou usar um clipe. Esse clipe também, que muitas de vocês perguntam... Ele tem lá na estica-fio. Passei o... O viés aqui em volta de todo o meu produto. Me furei, pá. Donado. Não sei o que aconteceu hoje, mas eu me furei. A dica que eu vou dividir com vocês é o seguinte. Eu vou escolher um ponto da máquina. Um ponto decoradinho da máquina. Nessa minha máquina nova, que eu tô usando agora, que é a Quantum. Eu tenho o grupo A, né? Que são o grupo A, são os pontos decoradinho que eu tenho na minha máquina. Então, eu vou escolher aqui nesse botãozinho, ó. Que eu tô mostrando aqui com o dedo. Certo? E daqui em diante, tem um, o ponto um, o ponto dois, três, quatro, cinco, né? Que tem aqui na minha planilha. Aí, eu quero o vinte e nove. Então, eu vou lá, aqui na setinha, até chegar no vinte e nove. Sempre eu tô escolhendo o vinte e nove. Eu tenho trilhões de pontos aqui, mas eu só escolho o vinte e nove. Impressionante. Aí, eu venho aqui, ó. Clico no vinte e nove. E aqui tá dizendo que ele vai ser assim. Só que eu quero que ele seja pra fora. Então, eu vou inverter. Certo? Aqui é o tamanho. Aqui tá dizendo que eu posso fazer ele menos. Vou colocar quatro ponto zero. Com, deixa eu ver aqui a distância, entende? Vai ser a distância. E aqui vai ser a altura dele. A altura, deixa eu colocar um ponto zero. Eu poderia iniciar, fazer essa costura, tirando o pedal da minha máquina. Ah, eu vou desconectando aqui. Só que eu sou viciada em pedal de máquina. Eu sou igual a velha, não sabe? Quando gosta de uma coisa, vai até o final naquela coisa. Não muda, não. Então, vamos lá. Ó, comecei. Retrocesso. Olha só como é bacana fazer essa costurinha. A costura, o ponto decorado. Aqui no meu viés. Eu noto que essa máquina, ela é muito resistente. Então, deixa eu puxar aqui, só um pedacinho aqui, pra que vocês vejam. Olha só, que tá agarrando dos dois lados. Essa linha que tá aqui, ela tá embolada. É porque eu deixei uma perna de linha maior, mas ela já desembolou. Então, ó, deixa eu continuar aqui, deixa eu tirar esse alfinete. Quando eu tiro, eu retiro o alfinete, eu já tomo cuidado pra que eu coloque o tecido bem dentro do viés. Quando chego na minha dobrinha do viés, levanto o pé da minha máquina para virar. Ah, isso aqui é o que vai fazer esse acabamentozinho aqui, ó. Bonitinho, perfeitinho. Quase perfeito, né, Gê? Perfeito. Aí você já quer demais. O pontinho decoradinho, tá vendo aqui? Ele é o que... Ele fica muito bom no viés, olha só. Ele fica muito arrumadinho dos dois lados. Então, se eu tivesse aqui mais camada, que seria tecido, manta e forro... Eu teria que ajustar a pressão da máquina. Sendo que nessa máquina, eu ainda não entendi, eu ainda não li no manual... Aonde é que ajusta a pressão da máquina. Aí, esse vai ser o nosso produto. Eu vou passar no ferro e vai ajustar melhor. E aí, meus amores, vocês gostaram? Então, não esquece. Se você gostou, me dá um joinha. Se você gostou muito, não esquece de compartilhar. E não esqueça de deixar um recadinho aqui pra mim, ok? Faça uma pergunta, tira uma dúvida. Deixe uma sugestão, faça uma crítica, desde que ela seja construtiva. Com muito carinho e respeito, claro, né? Estamos aqui para conversar, estamos aqui para acrescentar. E também, não esqueça, possibilidades. Possibilidades para construir e acreditar na sua arte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho